Vou já soltar aqui a próxima pergunta, que é pra deixar o pessoal de orelha em pé. Eita! Tem lá dois veículos, um colado atrás do outro. Seja um caminhão e um automóvel, sejam dois automóveis, sejam dois caminhões. Mas estão lá os dois, devagarinho, 50 por hora. O caminhão devagar, o carro devagar atrás, o trecho permite a ultrapassagem, o carro não entra ultrapassando, eu perco a paciência e faço a ultrapassagem nos dois, de uma vez. Leonardo, entrei ultrapassando o caminhão, que estava 50 por hora, e o automóvel que estava atrás. Dá pra você entrar mais um outro carrinho, não? Só dois. Mesmo num trecho onde a ultrapassagem era permitida, o automóvel não ia, eu fiquei aqui esperando, entrei ultrapassando os dois. Existe, você consegue vislumbrar alguma infração de trânsito nessa situação? Então, perfeito. Ronaldo, o que o motorista deve observar nesse momento aí? De ultrapassar dois ou mais veículos, né Fabi? O que o motorista precisa observar é se o espaço que tem a faixa seccionada permite isso, certo? Ele tem que pensar no veículo que ele está utilizando e tudo mais. O código de trânsito não prevê nenhum tipo de infração e nem a quantidade mínima ou máxima de veículos ultrapassados. A questão toda é ultrapassar dentro do limite ali, permitido pela sinalização e com segurança, é claro. Eu vi, teve até um vídeo que rodou na internet quando essa dúvida surgiu, que era justamente um caminhão e a viatura da PRF atrás desse caminhão. O caminhão ia devagarinho e a viatura atrás, não sei se estava escoltando, fazendo o que que era. O cara chegou e entrou passando a viatura e o caminhão. Aí quem estava atrás filmando só, ah, esse aí é bravo, hein, amigo. Até porque às vezes você se depara numa situação que o caminhão está andando muito devagar, a pessoa ficou tão atrás do caminhão que ela, sei lá, parece que ela esqueceu que ela pode olhar vivo, ver se a, não se atentou que ela poderia ultrapassar e está andando ali a 40 por hora e você tem espaço e possibilidade para ultrapassar com segurança. Quem defende de que existe infração nisso, ele aponta o transitar pela contramão, com base de que a ultrapassagem é no veículo, no singular. Mas aí eu até escrevi um texto, ele está disponível no blog do Autoscola Online, onde eu usei todos os argumentos e fundamentos possíveis dentro da legislação, inclusive usando o manual de fiscalização e vários outros dispositivos, mostrando que o código, ele dá mais a entender que a ultrapassagem acontece em veículos do que em veículo. Então esse texto lá, ele vai cruzando ali as informações e eu concluí que é permitido. Você como policial rodoviário federal também não vislumbrou essa pessoa, ele está transitando na contramão, o cara não estava transitando, ele ultrapassou dois aixos, na verdade, e retornou. Mas a ultrapassagem não te permite andar na contramão pelo tempo necessário para poder fazer a manobra? Não fala isso também? É justamente o... É o tempo que você precisa para fazer, você não está transitando. Isso aí. E assim, tem autores de livros que defendem a ideia de que é infração por transitar pela contramão. Inclusive, posso falar, que está escrito, está no livro dele, Leandro Macedo, que é PRF. Certo. E o Batista, o Leandro, meu amigo, tem até uma reunião marcada com ele aqui. Leandro, força a barra, não posso. Mas ele usou os argumentos e tem os fundamentos de lá também dentro da legislação. E legislação é aquela coisa, né? Ela não é uma ciência exata, tem interpretações. Então, nesse caso, a depender da interpretação do PRF, eu posso ser autuada? Você sabe o que eu escrevi no meu texto? Eu falei assim, olha, então o cara espertamente vai fazer o seguinte, quando o trecho for proibido o estacionamento, ou o estacionamento, a ultrapassagem, a linha contínua, ele joga para a contramão, para ultrapassar, não é que vê a viatura lá na frente, não volta, não. Fica na contramão. Porque transitar pela contramão, se eu não me engano, é grave ou gravíssimo, não tenho certeza. Ele vai pagar aí R$195,00 de multa. Se você voltar para a sua mão de direção, caracteriza a ultrapassagem, aí em local proibido, artigo 203, inciso 5, a infração é gravíssima, vezes 5, dá R$1.500,00 de multa. Isso. E aí? Mas você bate de frente? É. Então, se ele entrar ultrapassando dois veículos, caracteriza o transitar pela contramão, volto a ele aí, quando ele entrar ultrapassando em trecho proibido, viu a viatura lá, não volta não, fica na contramão, que você vai tomar uma multa grave só. Para o carro, puxa o freio de mão, liga o pisco-alerta. E deixa o qualquer plano. Vem aí, pela contramão, toda a vida teve a turma andar encostar, não estava ultrapassando, estava transitando na contramão. O senhor que mandou voltar aqui. Perfeito. Então, deixa eu voltar a pergunta. Então, isso depende da interpretação de quem está? Não. Não, não depende. O que acontece? O que nós temos que lembrar sempre, que para a gente punir alguém, seja por infração ou por crime, essa norma tem que estar prevista de maneira clara. Certo? E aonde está no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito? Respeito muito a visão do mestre, do professor Leandro Macedo. Um abraço. Conhece ele? Nós já tivemos a oportunidade de se cruzar aí. Então, o que acontece? Respeito a opinião dele, mas hoje a gente já tem ponto pacífico na PRF, pelo grupo de fiscalização de trânsito, de que não é infração. Então, a tese dele é como escritor e não como PRF. Não, não, não. Ele tem os fundamentos. Se você for verificar, porque não é uma ficha. Tem fichas. Tem uma ficha por transitar na contramão. Tem várias fichas por ultrapassar. Entende? Ele vai cruzando as informações e ele consegue fundamentar o posicionamento dele. Porque aí eu vejo de outra forma. Eu procuro sempre não encontrar pelos em ovo, né? Exato. Então, deixa eu voltar para a questão aqui. O fato de ele ter várias fichas, no tempo que ele era PRF, ele autuava por isso? Não. Porque você falou... Não, então é uma questão dele de livro, de contexto. É livro. É isso que eu falo. Que nem que ele tenha autuado condutores nessa condição. Ele não falou isso. Só no livro, ele mostrou. No código fala, ao efetuar a ultrapassagem, afastar-se do usuário ou usuários dos quais ultrapassa. Perfeito. O código não fala, usuário ou usuários. Por que ele haveria de dizer ou usuários? Aí quem defende a ideia de que é infração, vai porque ele pode ultrapassar um, intercalar na fila, depois outro. Não havia necessidade de colocar usuários. Cada manobra que ele faz é um usuário. Um usuário que está ultrapassando. Acheio. Futurismo dos passageiros. Fica no plural. Gente, mas nenhuma crítica é quem tem a visão diferente dessa não, tá? Eu estou falando que ele também é um grande especialista, renomadíssimo. Sem dúvida. Respeite demais. Eu acho que ele é mestre. Mas só para ficar claro, então não tem infração de trânsito, não tem alguma coisa. Não é só ele, tem outros autores também que já defenderam essa ideia, assim como tem autores que defendem o contrário, mas é uma polêmica que surge. É, a gente tem essa máxima no direito, né? De interpretações. Aí tem as correntes doutrinárias. E é o caso que ele está defendendo essa corrente aí e não diminui nada no grande mestre que é o Leandro. E nem significa que esteja errado. Exatamente. Questão de interpretação mesmo. Mas o usuário não pode ser punido por isso. O usuário não pode ser punido por isso, hein? E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti